Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro esteve agora há pouco no Ministério da Economia, onde se reuniu com o ministro Paulo Guedes e servidores da pasta. A repórter Daniele Popov acompanha e fala ao vivo com a gente de lá. Olá, Daniele. Boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Ministério da Economia aqui há cerca de uma hora, uma hora e pouco, onde esteve reunido com o ministro Paulo Guedes, com funcionários da pasta e também com secretários especiais, secretários aqui desta área. Bom, essa reunião foi fechada, mas foi uma oportunidade para o presidente acompanhar o trabalho que está sendo feito pelo próprio ministro e também pelos funcionários. Bolsonaro ouviu os servidores e também respondeu a perguntas que foram feitas a ele nessa reunião que foi realizada no auditório aqui do Ministério da Economia. Na semana passada, ele esteve no Ministério da Educação e aqui, na saída do ministério, ao falar com a imprensa, ele disse que quer que essas visitas se repitam, elas se tornem, elas sejam frequentes. Vamos ouvi-lo. Nosso Brasil está no caminho certo, os ministros estão todos fazendo aquilo que é determinado. essa vinda minha aqui com o Paulo Guedes, a semana retrasada estive no Ministério da Educação, a semana que vem outro ministério e estaremos fazendo essa incursão por aqui para exatamente olhar os funcionários, os servidores, trocar uma ideia com eles, dar um estímulo, ouvir alguma coisa que porventura não estamos no rumo certo e o Brasil está aí. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou com a imprensa, ele que recebeu o presidente aqui, né, no Ministério da Economia, ele também falou com a imprensa e disse o que precisa ser feito para o Brasil retomar o crescimento. O governo aprovar, na verdade, precisa ser aprovadas as propostas que foram as reformas propostas pelo governo. Vamos ouvi-lo. Assim que aprovadas as reformas, o Brasil retoma o seu caminho de crescimento econômico sustentável. O crescimento está aí em torno de 1,5%, mas nos últimos 10 anos o crescimento é 0,5%. Então não há novidade nenhuma nessa desaceleração econômica. O Brasil está prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento e nós vamos escapar disso com as reformas. A reforma da Previdência abre um horizonte de 10 a 15 anos de recuperação do crescimento. Na mesma hora disparam as ondas de investimento interno, atraem também os investimentos externos. Nós vamos começar a simplificar e reduzir os impostos, vamos fazer a descentralização de recursos para os estados e municípios e o Brasil de julho em diante já está crescendo de novo. Essa é a verdade a respeito do crescimento. Olha, entre esses secretários que participaram desse encontro estavam Rogério Marinho, da Previdência e Trabalho, José Salim Matar Jr., secretário especial de Desestatização e Desinvestimento e Marcelo Guaranis, secretário executivo da PASTA. Roberto, eu volto com você. Está ótimo. Obrigado, Dani, pelas informações. Bom trabalho aí para você. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto